Inês, Inês, olha, uma curiosidade, será que eles ainda se lembram quando foram apanhados pelo Enviseu? Lembram, já falámos disso. Ah, já? Já, já falámos disso, mas agora... Atenção, atenção, mundo, aí está a valer uma camisola amarela, está a valer... Quem é que quer uma camisola amarela? Eu as peço na feira. Quem é que quer uma camisola amarela? Então tem de abanar essa cintura, combinado? Quem abanar melhor a cintura, leva uma camisola amarela. Pode ser? Está comprado? Está comprado? Fábio, eu sei que vocês vão estar a cantar, mas também podem dar uma ajudinha a ver quem é que está aqui a mexer melhor a cintura, hein? Fica combinado? São os alma nova que já entraram no nosso programa. Tem de ir aqui. Força. Já entraram no nosso programa. Nós pegámos uma grande partida das rifas da volta ao Fernando Correia Marques, que ligou... De Viseu, de Viseu ligou para mim. A dizer que estava a trancar na casa de banho. Estava preso na casa de banho. Ajudou imenso, não é? Partiu sem rir. Olha, se estás trancado, destranca-te. Um bocadinho exquisito, não é? Um bocadinho. Ligar de Viseu para o Porto, a dizer que está fechado na casa de banho. Mas desconfiou de alguma coisa, não? Não, estava a ver o que é que ele queria, pensou que foi só uma piada. Pensou assim, agora o que é que eu vou fazer se estás em Viseu, não é? Sim, e agora em Viseu o que é que vais fazer, não é? Mas olha, amigo que era amigo, já se tinha posto no carro e ia ajudar o Fernando à casa de banho. Quando lá chegasse estava tudo morrado. Quando lá chegasse já estava o assunto resolvido. Bom, Fábio, Alma Nova, esta bonita banda, estão com muitos espetáculos? Sim, graças a Deus. Tem corrido bem. Então ainda que nós vos podemos ver? Assim, para a semana estaremos para o Douro, não é? Ai, que maravilha! Pelo Real, Bragança, por aí fora. Depois temos mais dois para o Sul, para os finais de setembro. Portanto, uma agenda compostinha. Que maravilha. Nas redes sociais? Alma Nova Porto, quem quiser seguir, estão à vontade, alguma dúvida, disponham. Estão à vontade, não nos sigam, não é? Estão à vontade, sigam. Estão à vontade para alguma dúvida, alguma questão, responder, mandar uma mensagem, estamos lá para falar. Que maravilha, para responder. Bom, vamos à festa ou não vamos à festa? Deixe-me só agradecer à nossa produtora, a Viva Disco, e à nossa promotora, Gabi Antunes, pelo que está a fazer com o Zalma Nova. Maravilha, maravilha. Apoiar, apoiar a música portuguesa. Vamos a isto? Vamos lá. Mondinho, vamos à festa? Vamos lá, são os Zalma Nova! Vou à festa, vou à festa, vou à festa para dançar. É noite de Lomaria, vamos festejar. Já faz algum tempo que não sei o que é dançar. Já faz algum tempo que não te posso abraçar. Esta vida são três dias e temos que aproveitar. Vou à festa, vou à festa, vou à festa, vou à festa para dançar. Esta noite é de folia, ninguém vai parar. Vou à festa, vou à festa para dançar. É noite de Lomaria, vamos festejar. Já faz algum tempo que não te vejo a sorrir. Já faz algum tempo que não sei o que é curtir. Esta vida são três dias e temos que aproveitar. Vamos passear nas Lomarias e depois vamos bailar. Vou à festa, vou à festa, vou à festa, vou à festa para dançar. Esta noite é de folia, ninguém vai parar. Vou à festa, vou à festa, vou à festa para dançar. É noite de Lomaria, vamos festejar. Vamos festejar. Vou à festa, vou à festa, vou à festa, vou à festa para dançar. Esta noite é de folia, ninguém vai parar. Vou à festa, vou à festa, vou à festa para dançar. Vou à festa, vou à festa, vou à festa, vou à festa para dançar. Esta noite é de folia, ninguém vai parar. Vou à festa, vou à festa, vou à festa para dançar. É noite de Lomaria, vamos festejar. Vou à festa, vou à festa, vou à festa.